Música Todo bom piloto de corrida começa no kart E isso não é diferente para aquele bom apreciador dos jogos de corrida Pra você começar, você precisa de algo mais leve, algo mais fácil, algo mais divertido Algo mais simples, que são os jogos de kart E não, eles não são inferiores, eles são apenas diferentes, com uma outra pegada E são também um bastião do mundo dos games Desde a criação de Mario Kart, que eles vêm aí sendo agraciados para nós, cara Então é isso, hoje vamos trazer aqui pra vocês uma lista sensacional com os 5 melhores jogos de kart O primeiro jogo da nossa lista é óbvio que é o Mario Kart 8 Deluxe Não posso deixar de citar aqui, óbvio, poderiam entrar diversos Mario Karts aqui Você pode deixar a sua opinião Ele é o Okun Kuro, é o criador desse gênero Então com certeza ele deveria estar aqui Mas a gente vai colocar a versão mais nova Porque é a versão mais atual, com mecânicas melhores, mais envolvida, tem mais personagens E ainda assim é um jogo sensacional Mas como eu falei, poderiam ter outros jogos aqui Dessa franquia maravilhosa aí, com certeza Então já pode deixar aí nos comentários Que você acha que poderia estar aqui ao invés do Mario Kart 8 Mas eu sou fanzaço desse Mario Kart 8 Joguei demais e é um baita jogaço Principalmente aqui no Switch agora, né? Que tá essa versão com o Deluxe Que vem com 252 mil personagens Mas também várias pistas Pistas clássicas, pistas novas Cara, é um jogaço, modo batalha Tudo aquilo de bom que tem no Mario Kart Além, óbvio, de ter a melhor parte Que é a gameplay espetacular Que todo ano sai no Mario Kart Que sai novo, né, Caetano? É sensacional, incrível E Mario Kart 8 merece estar nessa lista Como o Alconcur O segundo jogo da nossa lista é o Crashing Racing Nitrofuel É isso aí, eu vou colocar aqui a versão do remake, né? Que é a Nitrofuel aí Que é a versão mais nova também Mas se você quiser colocar o jogo do Play 1 aqui também O CTR Pode colocar porque também é excelente, cara E esse era aquela versão do Mario Kart Pra quem era pobre E não tinha dinheiro pra comprar o Nintendo 64 Que era o videogame mais caro Tinha que ir pro Play 1 Tinha que ficar ali na pirataria aqui no Brasil Então a gente jogava o Crash Team Racing E agora com essa versão nova, com esse remake O jogo é praticamente o mesmo Só que mais bonito E com mecânicas um pouco atualizadas, cara Então é sensacional É com certeza o jogo que eu acho que mais compete ali Pau a pau com o Mario Kart Pelo menos na sua época, né? Então ele competiu pau a pau A galera realmente tem um gosto muito grande Pelo CTR também Quase tão grande quanto o Mario Kart Então é outro dos grandes bastiões aqui Dos jogos de kart Com certeza CTR Nitrofuel O terceiro jogo da nossa lista Não é um jogo Mas é um modo E é o Motor Combat É isso aí É o modo de kart Que tinha lá No Mortal Kombat Armageddon Quem vai lembrar E jogava no Playstation 2 Tinha um modo de kart Que era sensacional, cara E ele Eu não entendo Como até hoje A Netherrealm Não lançou Outro modo desse Porque pelo menos Comigo Fez muito sucesso E eu vejo pela internet também A galera pira Era muito divertido Combinou demais Com o Mortal Kombat Esse estilo de gameplay Que você pode atirar nos outros Os carrinhos Pode cair na lava Pode ser esmagado Combinou demais Com o estilo do Mortal Kombat Com os Fatalities e tal E ficou uma criação sensacional Você jogar ali Com baraca Com sub-zero Cada um tinha seus poderes especiais Cara Era sensacional Uma puta ideia Que eu fico realmente perplexo Por que a Netherrealm Não lançou de volta Sendo uma coisa tão sensacional Uma coisa tão única Que poderia voltar Para com certeza Ser divertidíssimo de novo Mas tá aí Fica aqui nessa lista Eternizado Motor Kombat O quarto jogo da nossa lista É o Sonic All-Stars Racing Transformed Com esse nome gigante O jogo tem que ser bom Porque pelo amor de Deus Mas é esse o joguinho de corrida Do Sonic também Outro que tem vários jogos de corrida Mas eu vou colocar esse aqui Na lista de kart Porque é o melhor Na minha opinião Esse é o jogo Que o seu carrinho Transforma num avião Transforma num bargo Tem também vários e vários Personagens aí da SEGA Você pode correr Até com a Danica Patrick Pra quem não sabe É uma corredora De truck De caminhão Lá nos Estados Unidos Acho que agora Ela tá na NASCAR Não sei onde ela tá Mas é uma corredora famosa Então cara Tem personagens de todas As franquias da SEGA E além de ter os personagens Do Sonic Óbvio E além de ser um jogo Divertidíssimo de corrida Joguei demais esse jogo Quase finalizei ele Finalizar o jogo de corrida Você sabe que é tipo Fazer tudo que tem pra fazer Conseguir 100% do jogo Quase fiz isso Não fiz Porque sei lá Saiu algum outro jogo E eu fiquei Sei lá Perdi a vontade de jogar Mas era sensacional Jogar direto Quando vi a gente aqui em casa Sempre a galera gostava De jogar aqui Porque é divertidíssimo Também outro Que assim como o CTR Pode competir de igual pra igual Aí na minha opinião Com os Mario Kart Porque é sensacional Muito bem feito Sonic All-Stars Racing Transform E o quinto jogo da nossa lista É uma história triste É o Mod Nation Racers Quem tem um Play 3 aí Vai tá ligado nesse jogo Quem teve um Play 3 Vai tá ligado nesse jogo Foi um jogo muito promissor Quando saiu lá no começo ali Do Playstation 3 E ele era mais ou menos Na pegada do LittleBigPlanet Que todo mundo sabe Que o LittleBigPlanet Tem lá É um jogo de plataforma E o foco dele era assim Você tem o jogo lá Ele é muito bem feito Mas ele é um jogo Pra você compartilhar com a comunidade Como no Play 3 Esse negócio de rede online Foi uma coisa muito mais Ativa né Muito mais bem feita Eles tentaram fazer isso também Com o Mod Nation Racers E você poderia Construir as suas próprias pistas E compartilhar com os Com as outras pessoas Online Então você tinha uma variedade Incrível de pistas E o criador de pistas Era muito bom Era muito divertido Muito legal E você poderia Não só criar Não era só a pista Você podia colocar Algumas coisas pra galera Ah vai bater aqui Sabe aquelas coisas Que a gente tem Nos joguinhos de kart Além disso Os personagens também Eles eram completamente mutáveis Então você podia ter Vários personagens De todas as franquias Praticamente colocados ali Você podia criar o seu próprio Então cara Era um jogo Com uma capacidade Muito grande Mas infelizmente A empresa fechou em 2016 E o jogo não deu tão certo assim Então ele acabou sendo cancelado Mas é um jogaço Se você tem oportunidade Vai lá E joga ainda Agora vai estar um pouco mais fraco Porque a rede online Dele foi desligada Então você não vai ter Todas aquelas pistas Que tinha disponíveis Mas era uma baita ideia Que infelizmente Faleceu Mas é isso aí pessoal Ainda existem Outros centenas De jogos de kart Com certeza Só de Mario Kart Deve ter mais uns 20 Então faz favor Por favor aí pra mim Deixa nos comentários A sua lista aqui Com os seus Cinco melhores jogos De kart Beleza Também não esquece aí De deixar aquele Joia maroto Pra ajudar a gente Aqui na divulgação Não esquece também De seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também E também Tchau 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 Tchau